O que você precisa no seu dia a dia? Isso é que a TV sim, a Record News e as nossas rádios fazem todos os dias. Fiquem conosco. Agora eu vou dizer para vocês, o cara que furta cadeiras de uma igreja, de um templo religioso, tem perdão não, tem perdão não esse menino. Sabe o que isso aconteceu lá no bairro Shell? Mostra a imagem que eu vou dizer para vocês. É absurdo, eu estou falando de um furto, arrombamento seguido de furto, numa igreja, ali no bairro Shell, dá para perceber aí que é bairro Shell. Olha esse rapaz, ele chega, pega as cadeiras de dentro da igreja, dá uma espiadinha para um lado, dá uma espiadinha para o outro, coloca a cadeira ali para fora, na calçada e leva, leva a cadeira. Isso aí é um arrombamento seguido de furto e ele consumou. O arrombamento seguido de furto está consumado. Absurdo isso aí. Polícia já tem essas imagens, é óbvio que já está procurando saber quem é o cidadão para identificá-lo e tomara que ele devolva as cadeiras dos fiéis. Gente, essas cadeiras são dos fiéis para cultuar a Deus. Amigo, não bota a mão nisso não que é problema. Isso aí é problema. Para quem vive da fé, não pega essas coisas não, que a sua mão pode queimar. É isso aí. Tem uma sequência aí que eu vou mostrar para vocês, que ele foi flagrado, gente, dando viagens. Ele deu duas viagens aí para levar as cadeiras, estava pesado, né? Estava pesado demais. Aí ele deu duas viagens. Eu tenho esse vídeo aí, gente, dele carregando, andando pelas ruas, como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse acontecido. Dá uma corridinha aí. Olha aí, ó. Aí ele sai. Só que teve um flagrante de um morador. Morador passando. Aí, ó. Põe no ar aí, com áudio, com áudio. Ladrãozinho de igreja aí, ó. Roubando, quebrou o vidro da igreja, metodista. E catando as cadeiras. Infelizam. Segunda viagem que o desgramado está dando. Que Brasil que nós estamos, gente. O cara roubando a igreja. Parece brincadeira. Aí é absurdo demais, hein? Polícia quer saber quem é? Meu amigo, devolva essas cadeiras. Isso é dos fiéis, para cultuarem a Deus. Não é isso? É assim que começa o programa de hoje. Vamos lá, pode voltar aqui para mim. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Vamos interagir? Interaja conosco através das redes sociais. Vai aparecer aqui, ó. O nosso número de WhatsApp. 998083421. Nos acione com o seu jornalismo. Faça como o cidadão aí, ó. Que viu o arrombamento seguido de furto numa igreja do bairro Shell. E mandou para nós, para a gente denunciar aqui também. Deixa eu falar de Charles Veículos. Hoje é dia de passar em Charles Veículos. Vou tomar um cafezinho lá, hein? Ainda hoje eu vou passar em Charles Veículos. Não tem um veículo que você está pensando se compra, se não compra. Gente, o melhor lugar para comprar é esse. Charles Veículos. Aproveite, amigos. Veículos novos, seminovos. Tudo isso à sua disposição. Vale a pena? Passe por lá. Deixa eu falar de uma perseguição agora. Com prisão que aconteceu nas proximidades do HGL no bairro Shell. Muitos moradores passaram vídeos, fotos e se perguntando o que estava acontecendo ali na mão de seu pedido na altura do bairro Shell. Já tomam uma olhada aí, ó. Voz de sai do carro, sai do carro. Mas esses caras promoveram uma confusão, partindo do bairro Aviso e vindo para o Araçá, passaram ali pelo Araçá sendo perseguidos. Pode voltar aqui para mim. Pode voltar aqui para mim. Eu vou contar a história. Por que é que eles foram perseguidos pela polícia? Você vai saber agora. Mais uma perseguição com resultado de prisão em Linhares. Por volta das 19h40 desta quinta-feira, a polícia fazia patrulhamento tático motorizado no bairro Aviso, na avenida Venceslau Brás. Foi quando avistou um corça branco de placas JST-0823. Foi quando a polícia percebeu que um dos ocupantes se abaixou de forma discreta. Com esta suspeita, foi dada a ordem de parada para a abordagem, mediante sinais sonoros e luminosos. No entanto, o condutor desobedeceu a ordem e empreendeu fuga em alta velocidade. Furou cruzamentos sem observar regras de segurança no trânsito. Quando os fugitivos passavam pela avenida Guaçuí, também no bairro Aviso, o passageiro arremessou uma arma de fogo para fora do carro. Na avenida Monsenhor Pedrinha, o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu em um meio-fio. Foi aí que os policiais conseguiram fazer uma abordagem. O condutor foi identificado, Jonathan de Jesus Cardoso. O carona também foi identificado. É Carlos Vinícius de Oliveira Silvestre, ambos com passagens pela polícia por tráfico de drogas. Dentro do carro, havia um revólver calibre .32 com munições. Também foi encontrada uma certa quantidade de maconha. Em conversa com os policiais, Carlos Vinícius assumiu ser proprietário da arma. Sobre o entorpecente, eles afirmaram que era para consumo próprio. O motorista Jonathan tem outro problema. Ele não possuía habilitação para dirigir. Diante desses fatos, a dupla foi levada para a delegacia da cidade. Agora vão ter que se explicar. Já tinha um passagem pela polícia, né? E agora vão ter que se explicar ainda mais. Depoimentos deles foram tomados ontem. Hoje já devem ser levados para o presídio aqui da cidade. Abre câmera frontal para mim, que eu quero saber como está o tempo lá fora. Hoje de manhã, já abriu um solzinho aqui na cidade de Linhares. Que bacana, não é? Mas como foi perigosa essa ação desses dois? Eles furaram sinais, colocaram a população em risco. Risco grande, grave. E aí foram presos. Agora vão ter que se explicar às autoridades. Abre câmera frontal que eu vou flagrar agora o início de uma chuva. Está acontecendo neste exato momento. Chove em alguns pontos do município de Linhares. Hoje a previsão é exatamente essa. Deve chover menos, com menos intensidade. Mas olha o flagrante aí. Dá para perceber, ó. Pancadas de chuvas em vários locais aqui do município de Linhares. A temperatura de agora 28 graus. A sensação térmica pode chegar a 34 ao longo do dia. E é isso aí. Eu vou fazer o primeiro intervalo comercial de hoje. Daqui a pouco de volta com outras informações. Vamos trazer aqui a Água Azul Piscina. Sabe o planejamento para colocar piscina na sua casa? Pode ser feito agora, hein? Água Azul Piscinas aqui no programa Ronda da Cidade. O telefone vai aparecer aí na sua tela para você ligar agora. Porque os preços estão caindo, hein? Promoções lá da Água Azul Piscinas. Os telefones vão aparecer aí na sua tela. E eu vou mostrar aqui os tamanhos que entram nesta promoção para você dar mergulhos incríveis. Olha aí, ó. Fica na Samuel Batista Cruz. Telefones são esses aí. Pode ligar agora. Agora coloca a promoção. A promoção de Água Azul Piscinas para você ligar agora. Ó, piscina 8 por 1,40 era 22,890. Agora não, hein? Agora 19,900. Gente, olha que pressão. E vários tamanhos, ó. Você pode pagar no cartão em 18 vezes e até no boleto bancário 24 vezes. Vale a pena aproveitar para você realizar o sonho da piscina na sua casa Água Azul Piscinas. Abre lá agora o quilômetro 144, chuva, exatamente nesse ponto, né? A pancada de chuva que eu mostrei agora há pouco numa câmera de entrada aqui do município da cidade é essa aí, ó. Ó o flagrante que a gente foi buscar. Ô, motorista, vamos prestar atenção, hein? Você que ainda vai pegar a estrada, mas antes está conferindo aqui o Ronda da cidade. Olha aí, ó. Imagem do quilômetro 144. Você sabe que a BR-101 tem vários pontos de alagamentos quando chove muito. Não deve chover muito hoje. A meteorologia diz isso. Mas todo cuidado acaba sendo ainda muito pouco. A polícia fez uma operação em Bebedouro e prendeu um homicida e um homem que tinha posse ilegal de arma de fogo. Eu tenho informações. Vamos saber. A polícia civil realizou nesta quinta-feira uma operação em cumprimento a mandados de prisão e busca e apreensão em Bebedouro. O alvo do mandado de prisão era Carlos Bareri dos Santos, vulgo pastor de 43 anos. De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, o local em que ele estava foi cercado, impedindo fuga. Ele se rendeu. Segundo informações da polícia, ele é autor de um homicídio tentado, registrado em 18 de fevereiro. A vítima tinha 26 anos. Recebeu vários disparos de arma de fogo, mas sobreviveu. Um outro crime é atribuído ao mesmo suspeito. Trata-se de homicídio, registrado em 8 de fevereiro, cuja vítima, Marcos Júnior Teodoro de Oliveira, de 26 anos, foi morta por vários tiros. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Na mesma operação, em Bebedouro, os policiais se dirigiram a uma outra residência, onde fizeram buscas e apreenderam uma arma de fogo, um revólver calibre .38 com nove munições. A equipe prendeu em flagrante o Alif das Neves Pereira, de 23 anos, por posse ilegal de arma de fogo. Após os procedimentos de prisão, os suspeitos foram deixados na 16ª Regional. Ainda hoje, serão levados para o presídio do município. Hora de mudar de assunto agora. O Linhares Futebol Clube, que não é aquele esporte clube da década de 90. É o futebol clube que surgiu depois. E hoje tem a presidência do nosso Fabiano Heller. Quem é que não conhece o Fabiano Heller? Campeão Mundial Tri da Libertadores. Ele tem mais títulos de Libertadores, por exemplo, que Romário, Edimundo, vários outros jogadores. Se você encontrar Fabiano Heller pelas ruas de Linhares, peça autógrafo. É isso aí. E ele está comandando o Linhares Futebol Clube. Sabe que tem vários campeonatos. Tem dois campeonatos para serem disputados. O Linhares vai jogar em Rio Bananal. Mas tem outras novidades, hein? Vamos saber. Tricampeão da Libertadores da América, bicampeão brasileiro e campeão mundial de clubes. O ex-atleta Fabiano Heller está hoje à frente do tradicional Clube do Linhares. Fazendo um trabalho que vai além dos campos. Devolvendo ao Linharense a paixão pelo futebol local. Meu objetivo é que os torcedores voltem a acreditar no futebol linharense, no potencial que a gente tem para o futebol aqui do nosso município. Eu estou tentando resgatar esse amor, essa paixão pelo futebol no município. Um futebol vitorioso, futebol de sucesso. Então, assim, estou resgatando. A gente tem o profissional onde a gente disputa competições já. Esse ano a gente vai disputar o campeonato Copa Espírito Santo. É profissional e a segunda divisão. E o meu objetivo muito grande é subir o time nesse ano de 2024. O trabalho aos poucos vem dando resultados. Os torcedores linharenses já estão voltando a se apaixonar pelo time. O pessoal é apaixonado. Ano passado a gente lançou essa camisa aqui que eu estou vestindo. Todo mundo sabe que a gente não tem um estádio aqui no município onde as pessoas não conseguem estar vendo o jogo. Mas mesmo assim, só de ter lançado a camisa, vendemos mais de 300 camisas. Então, assim, eu vejo que o pessoal é apaixonado. O pessoal gosta não só do futebol, mas gosta do time do Linhares. Então, assim, eu acredito muito que a gente possa resgatar a paixão para muitos, né? Que sempre torceram, sempre foram ao estádio, sempre torceram pelo Linhares. Então, assim, eu acredito que a gente possa resgatar essa paixão e voltar o Linhares na elite do futebol. É impossível não se espelhar em uma carreira de 20 anos e cheia de conquistas. Os atletas do Linhares Futebol Clube estão em boas mãos e cheios de garra para escrever uma nova história no clube. Os jogadores me veem como, assim, uma oportunidade de terem uma oportunidade fora daqui. E eu sempre falo com eles, ó, se dediquem, né? Porque não é no tempo nosso, não é no tempo deles, né? O futebol é, cada um tem o seu momento e o seu tempo. Eu pensava que eu queria ter ido embora com 14 anos, 15 anos, e isso só foi acontecer com 17 anos. Realmente existe essa agonia dos meninos de querer sair logo, né? Então, assim, a maturação é de cada jogador diferente. E eu falo com eles, ó, fiquem calmos, porque aqui, se vocês não saírem, vocês podem jogar no profissional do Linhares. Se vocês tiverem potencial, se vocês se dedicarem, né, se empenharem, vocês vão jogar no profissional do Linhares. Mas eles olham já o Linhares realmente como uma vitrine, né? Eu vejo o orgulho que eles têm de vestir uma camisa que tem o escudo da cidade de Linhares, um time que já foi vitorioso, né, que é vitorioso. Então, assim, eles têm orgulho de sair com o uniforme pela cidade, de falar que é jogador, mesmo sendo da base do Linhares, de falar que joga no Linhares Futebol Clube. Assim, eu sinto esse orgulho dos meninos. Eles acreditam nessa oportunidade que eles possam ter de virar um jogador de futebol. É um sonho de muitos atletas, não só de Linhares, mas do Brasil, né? É uma... eu acho que o futebol é uma paixão nacional, mundial. Então, assim, não vai ser diferente com os meninos daqui. Então, eles acreditam muito que o Linhares possa abrir portas para eles. Grande Linhares Futebol Clube e a gente fica na torcida. Devolve lá a imagem para o 144 para ver como é que está a chuva. Ih, rapaz, a chuva está apertando, ó. A chuva aperta muito mais aqui no município de Linhares. O final de semana deve ser esse, com pancadas de chuva daqui, pancada de chuva dali. Então, motoristas que vão viajar ou quem vai passar aqui pelo corredor principal tem que prestar muita atenção. Casa Nova tem a reforma e a construção garantidos para você com preços excelentes. Coloca imagem da loja para mim. Casa Nova é material de construção e está aqui no programa Ronda da Cidade. Olha que bacana. É da base ao acabamento. Vai hoje lá. Casa Nova. Aberto hoje. No sábado também. E você pode aproveitar. Tá bom, gente? Mais um intervalo comercial. Daqui a pouco de volta com outras notícias. Hoje é sexta-feira. E o que é que entra no combo de promoções do Supermercado Chaves, hein? Coloca na tela para mim o que eu quero saber. Supermercado Chaves que faz entrega para toda a cidade de Linhares. E eis aí o combo de promoções. Vamos saber. O alho entrou no combo de promoções a R$ 14,99. Banana da terra e batata doce também. Ovos R$ 13,99. Gente, vai lá. Rua principal do bairro Canivete. Não dá para perder essas promoções. Vamos falar de um pedalaço das três praias aqui da região de Linhares? O Will Souza tem essas informações. E mais uma vez é a bicicleta quem vai ditar a tendência do esporte aqui em Linhares. E olha, o trajeto é bastante longo. Cerca de 170 quilômetros. E não vai ser só aqui em Linhares, não. O nome do evento é o Pedalaço das Três Praias. E eu estou aqui com o presidente da AEL para falar com a gente aqui. Que é o Tião, né? Tião da bike nesse momento, né? Muito conhecido aqui na cidade. Que também está com a galera aqui do Pedal Linhares, né? Essa associação bacana trazendo esse evento para a gente. Não é, Tião? Sim. Obrigado pela oportunidade. Sim, mais uma vez. Essa, na verdade, é a quinta edição. É desafiador. Mas tem também o cicloturismo. Tem Linhares. E um detalhe adicional que serve como título. É despedida do verão. É exatamente no último sábado de verão. Então, é assim, Pedalaço Três Praias, quinta edição. É 170 quilômetros ao redor das praias de Linhares. A gente está bastante acostumado com a volta da Lagoa Juparaná, né? Que vem com mil ciclistas. E quando é esperado aí o contingente aí da galera que vai participar desse novo evento? Como é que está a questão também das vagas? Quem pode participar? Assim, muito bem considerado. Quem pode participar é quem tem treinado. Ao longo do ano todo, o pessoal vai treinando que são 170 quilômetros. Então, realmente, esse não é um passeio. É mais rigoroso. E assim, o critério é a pessoa que se habilitar a estar pronta. Até as 50 pessoas que se fizeram inscrição. Por quê? Porque nós temos um momento bem diferenciado que é a travessia do Rio Doce. Inclusive, esse evento, ele gera renda, gera receita. O pessoal que faz a travessia de barco, né? Então, nós temos que contratar esse. Você imagine, 20 ou 25 ciclistas em cada situação. Na verdade, 25 vezes 2, bicicleta e o ciclista. Isso tudo faz parte, é um momento de uma plástica bem bacana, a travessia do Rio Doce. Quais serão os três praias que serão percorridas aí por vocês? E como que vai funcionar? A percorrida é a seguinte, sairemos aqui do centro, frente ali, o posto na cabeça da ponte. Isso, quatro e meia da manhã. Vamos até Regência, numa pedalada direta. Lá vamos ter uma parada, para que quem tiver com menos ritmos também se encontre. A associação dos moradores convidada a participar. Tomaremos um café, hidratação. Um momento especial que vai ser a travessia de barco, né? Muito interessante essa plástica. Todo mundo com colete, com seguro. Aí, do outro lado, nós retomaremos para pedalar até povoação. É a segunda parada. De povoação, aí entra a parte mais desafiadora, que é degredo. Degredo são 50 quilômetros, normalmente um sol forte, para chegarmos no pontal. Aí, estaremos completando 120 quilômetros. E, não se engane, alguns não conseguirão, como tradicionalmente ocorre. Aí, ali, pararão, pedirão socorro. E aqueles que tiverem mesmo mais forte, que é a maioria, vão conseguir chegar em área, já quase de noite, completando 170 quilômetros, recebendo, com a permissão de Deus e com a participação forte de cada um, a medalha correspondente aos 170 quilômetros. Quem quiser se inscrever, tem chance ainda, dá tempo. Olha, nós temos algumas poucas vagas, porque o evento, por si, ele já vai tomando forma, as pessoas já se preparam. Quem pedala no cotidiano já se inscreveu. Nós temos que administrar umas cinco vagas, porque é também o quantitativo que é conseguido absorver. Mas, estamos muito felizes com essa realização. Parabéns a cada um, cada um dos apoiadores. Inclusive, nós estamos, assim, abertos para também reforçar essa parte dos apoiadores. E é muito bacana mesmo. É um evento para marcar e também serve de condicionamento para lá adiante, fazer a Val da Lagoa. No final do ano, fazer de novo até o Convêndapém. Então, o pedal é uma beleza. Linhares, toda a região, pedalando muito bem. E obrigado mais uma vez a vocês por mais essa vez dar apoio, essa cobertura. E parabéns a cada um e todos que estão participando. Muito obrigado, Tião. E é isso aí. Além de poder participar, praticar o esporte, realmente a bike, mais uma vez, movimentando o esporte aqui no norte do estado. Tem também as belezas das nossas praias, que todo mundo que participar vai poder contemplar também. Eu volto para você aí no estúdio. Obrigado, Will, pelas informações. Devido às fortes chuvas, duas barragens se romperam no interior de Jaguaré. Cláudio Alves tem informações? Vamos saber. As fortes chuvas das últimas horas levaram ao rompimento de duas barragens em Córrego São Judas Tadeu e Córrego 18, que ficam na região de São João Bosco, interior de Jaguaré, aqui no norte do estado. De acordo com a Defesa Civil Municipal, nenhuma família foi afetada. Mas a preocupação agora é com o grande volume de chuva que pode levar ao rompimento de outras barragens na região. Nas redes sociais, o prefeito de Jaguaré, Marcos Guerra, pediu que a população fique em alerta. Atenção, Jaguaré. Um alerta muito importante. Recebemos a notícia de rompimento de barragens na região de São João Bosco, que vem descendo um grande volume de água e vai chegar ao Jundiá, desembocar lá no Barra Seca. Então pedimos toda a atenção, os moradores que moram próximo à barragem, a rios, que tomem todo o cuidado necessário, que se afastem neste momento para evitar danos à vida. E pedimos a você, nos ajude a divulgar essa informação muito importante neste momento. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio, pelas informações aí. Rogerinho Gás tem sorteio de gás toda sexta-feira. Como é que tu faz para participar do sorteio? Entra no aplicativo do Rogerinho Gás, printa a tela e manda para o nosso WhatsApp. Aí você vai estar concorrendo ao sorteio que ele faz toda sexta-feira. Rogerinho Gás em vários pontos estratégicos aqui da cidade de Linhares. Daqui a pouco, outras informações do Ronda. Não saia daí, nós vamos voltar já já. Deixa eu falar para você de Dê Madeiras, que tem produtos incríveis e que valorizam o seu ambiente. Vamos lá, mostra aí, gente. Essa janela, por exemplo, janela mista, 1 por 80, R$ 199,90. Essa promoção continua lá em Dê Madeiras. Então vá lá e aproveite, aproveite, gente, para comprar na Barão de Monjardim, no BNH. De volta aqui com o programa Ronda da Cidade. Você sabia que a terapia capilar pode resolver diversos problemas já existentes para quem faz os seus tratamentos capilares? Vamos saber de informações? Luana Santos conta detalhes. Corpo e mente estão totalmente interligados. Se sua mente não vai bem, possivelmente alguma parte do seu corpo vai reagir a isso. E na maioria das vezes, é através de alergias, quedas de cabelo e tantas outras patologias. Hoje a gente vê que a população em geral, né, está todo mundo nessa correria, acaba tendo uma ansiedade maior, um estresse do trabalho. E é bem comum o paciente vir com queda de cabelo, coceiro em couro cabeludo e também um prurido cutâneo, né? Essas são as principais queixas. A dermatite seborreica, que está bem associada com ansiedade e estresse, que é aquela famosa caspa. Uma técnica que tem tido grande procura para tratar essas consequências é a terapia capilar. A terapia capilar, ela é para quem está aí em qualquer processo, na verdade. Porque aí a gente existe as pessoas que têm bastante acúmulo no couro cabeludo e existem as pessoas que têm patologias de couro cabeludo. Ou seja, qualquer pessoa pode estar fazendo a terapia capilar, mas ela é visando exatamente o tratamento do couro cabeludo. A patologia é diagnosticada primeiramente por um dermatologista, que, posteriormente, indicará o tratamento. Procurar primeiro o médico dermatologista, que é o especialista para avaliar o couro cabeludo, avaliar qual é a sua queixa e também conversar, fazer uma boa anamnese com o paciente. Se ele passou por alguma cirurgia, se está com algum estresse, usou alguma química no couro cabeludo, fez algum tratamento. Se ele tem, além de lesão em couro cabeludo, alguma coisa também na pele, que também, geralmente, algumas doenças de couro cabeludo, acompanhado com alguma outra queixa cutânea na pele. E os exames laboratoriais, que também são muito importantes. Antes de qualquer técnica, é feita uma avaliação que vai determinar o tratamento adequado para a patologia de cada cliente e a quantidade de sessões que serão necessárias. O processo se inicia com o exame e aí nós vamos tratar e limpar o couro cabeludo através de uma esfoliação suave e logo após nós tratamos a haste, porque também traz como... temos que usar uma argila no couro cabeludo, nós temos que trazer novamente esse equilíbrio para a haste, que no caso o fio, e aí nós vamos tratar esse fio trazendo a emoliência novamente, tratando também qualquer patologia que tem ali no fio. Fazemos uma sessão e aguardamos 20 dias. E aí vamos avaliar novamente, se esse couro cabeludo estiver com muitas erupções dentro de 20 dias, nós vamos colocar um espaço menor. Engana-se quem pensa que é somente para as mulheres. Muitos homens, inclusive a maioria, também procuram o tratamento. Os homens, eles têm muita dermatite seborreica e dermatite, enfim, qualquer patologia. E estão com muita queda também. Então, praticamente, é mais para os homens do que para as mulheres. Eles têm mais dermatite do que as mulheres. Então, assim, pode ser feito em qualquer pessoa. Ao final da sessão, um carinhozinho. Afinal, não tem nada melhor do que tratar do corpo, elevar a autoestima e deixar a mente relaxada. E para fechar o tratamento, nós vemos com uma massagem facial, justamente para trazer o relaxamento total do cliente. Porque a maioria dessas patologias, elas já, com o estudo, já entendem que é o nível de estresse elevado do cliente. Então, trazendo ele um relaxamento total, vai fazendo com que os níveis de cortisol baixem, que ele fique mais tranquilo. E, assim, ajuda também no tratamento de acabar eliminando todo esse processo inflamatório do couro cabeludo. Então, com isso, ele vai embora bem tranquilinho, fazendo, assim, com que essas patologias cessem, pelo menos, um período bom, assim, no tempo, né? Pois é, então fique ligado nessas informações. Gente, o Honda fica por aqui. Eu vou terminar o programa mostrando a imagem da nossa câmera do quilômetro 144, para saber se a chuva já acabou. Olha aí, ó. É com essa imagem que eu vou me despedir. Na segunda-feira de volta, grande abraço. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.